Qual é o seu canal do YouTube? Tá aí no sobre. Todas as redes sociais estão aí na descrição, viu? Ah, tem isso também, né? Nossa, faz tanto tempo que eu não uso o comando. Dá exclamação comandos aí pra saber quantos comandos tem, mano. Eu nem sei quais os comandos que tem. Não, comandos. Em inglês, em inglês. Comandos. Comandos. Não, comandos. Meu Deus! Ah, tem... É no site. Putz. Porra. É, infelizmente, o Priscibot. O Priscibot foi de base, viu? Saudade, Priscibot. Não tem Insta? Ah, exclamação Insta? Pra quê? Eu não posto nada no Insta, velho. Eu posto a cada 40 anos lá. Tem uma foto com a Ash. Que foi posta recentemente. Wish Lish? Eu botei o Wish Lish? Eu tenho um Wish Lish? What the fuck? Vou colocar um comando aqui. Pix? Pix tem. Quem quiser me mandar um Pix aí, galera. Quem quiser me mandar 50 reais, galera. Pra eu comprar um Mac. Que eu tô com tanta vontade de comer Mac. Faz tanto tempo na minha vida, viu? Tá, não faz tanto tempo. Faz duas semanas, eu acho. Do que pra mim é muito tempo. Então, alguém que me manda 50 reais? Pra quê você quer um volante? Tem um volante? Pra aprender a dirigir, velho. Camação, telas, transporte pra Dubai. Vida real. Que é Mac? Mac Donalds. Não, eu não quero um McDonalds. Eu quero um BK. BK é melhor. BK tem gosto. Não dá pra ver meu nome completo? Do Pix? Nossa, eu não quero que eu vejo meu nome completo. É um controle de Xbox e de PS4. Eu queria um salchichão. É uma caneca do Batman. Mano, eu queria uma caneca do Batman, velho. Pra tomar meus cafés, meus leite. Meus sucos. Não, suco não. Café e leite só. Only fans, mano. Que absurdo vocês fazem comigo. Imito a caralho. Ah, eu acho que o próximo save, save, é rala, é vala, é vala, tropa. O seu progresso é impressionante, Kratos. Mas se acreditarem. Uma vez que você acende aos altos níveis do templo, você não poderá voltar sem a caixa de Pandora. Mulher, vai fazer até as cinco, custa nada. Bicho, é que não dá, porque meu pai e meu irmão vão chegar aqui, daí eles vão estar conversando pra caralho, vai fazer mau barulho. E tipo, eu não gosto de ficar barulho em live, conversa sendo vazada, sabe? Tipo, porque eu tenho que falar, eu tenho que ficar falando. Qual o sentido da live se eu ficar assim? Qual o sentido da live se eu ficar... Se eu ficar quieto o tempo inteiro? Qual o sentido da vida? Qual o sentido da vida, hein? Seu merdinha. Eu odeio tanto você, sabia? Todo mundo te odeia, ninguém gosta de você. Você é tão chato, você é tão insuportável. Você é tão chato. Mas eu tô doendo porque eu sou muito pobre. Seu puto! Nossa, ainda tem a parte da... Nossa, tem muita coisa ainda pra frente, na verdade. Eu achava que só ia ter essa parte, mas eu já ia pro final. Easy. Easy, fácil. A Soraka aí. O que é que é isso? Eu acho que que é isso. Gente, eu acho que se vocês falaram alguma coisa Depois de a Sora caiu, eu não li nada Eurys Caralho, mó pernão, né? Um barbão também As for Kratos, no mere sword and shield would befit the newest servant of the god of war A CIDADE NO BRASIL 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 Arrombado Seu arrombado Nossa, não dá Caralho Isso é muito chato, Bursita Glórias Porra Chato do caralho Não era isso Mas não vou pegar não Nossa, só É pra eu ter pego o raio Não isso Não, agora eu vou ficar triste O que eu perdi, mano Mano, olha Se ele se levanta e dá um chuchu na minha canela Aí eu morro Ai Caralho Acho que aqui tem um seio Pega Acho que aqui tem um seio, não? Um seio Um seio Um seio O bicho me bugou Ele só me bugou Vai conseguir matar esse bicho? Não dá Merda Ali tem... Baú, né? Baú de orbe Eu acho Eu acho Calma aí, gente Vem pra cá Vem pra cá Boa Trouxas Ruins Ixi Consegui fazer de novo? Será? Não consegui Foi uma única vez Opa Se você parasse de defender Eu ia conseguir te matar Mano, a porra Daqueles arquebos Tá ajudando Esse filha da puta Porra Vai Isso Isso Vai lá Mete o pé Rala peito Eu vou ter que sair aqui Aconteceu um BO Mas eu ganhei pela live Tá? Tá com Deus Vai lá, bro Obrigado pela companhia Até mais Filha da puta Filha da puta ÉURIIS Ops ÉURIIS Vamos lá. Vamos lá. Para. Caralho. Cratocho. Choque do trovão. Ah, cratocho. Nem precisei, mano. A mãe está on. A mãe está on the line. Eu preciso subir aqui, né? Não. Acho que é bom que eu subi aqui. Não. Jogo. Por favor. Acho que não é aqui, não. Ah, não. Não, assim. Aí agora vem com o T. O T. O T. O T. O T. O T. Aí. Dá para empurrar isso aqui? Nossa, com certeza. Dá muito. Creba cabeça. Mano. Você está só espiada hoje, né, meu? Né, meu? Caramba, meu. Daí eu venho com esse daqui. Nossa senhora, coitoso. Coitoso, tu consegue matar um deus. Tu consegue matar um deus, mas não consegue matar. Tu não consegue matar, não. Tu consegue matar um deus, mas não consegue empurrar isso aqui com força, porra. Empurra com força, caralho. Ah, já sei. Esse daqui está bem dos errados, esse daqui. Esse está bem dos errados. O cara não consegue... O cara consegue matar um deus e não consegue empurrar aquilo ali? Ah, pelo amor de Deus, velho. Ainda tem dificuldade em abrir um pauzinho de... De vida. Né? Daí eu venho com esse daqui. Eu tiro isso daqui. Daí eu venho com isso daqui. Nossa, que chato. Caralho. Velho. E tu. E tu. Tá. Bom, né? Vai se fuder, crato. Aí, daí eu venho com esse daqui. Tem de lá que rolou aí, mas ele deu uma sarradinha. Ele deu. Aí, aí eu pego esse daqui. Tá bem, que tá bem escondido, né? Rombado. Nossa, pelo menos esse daqui é leve. Essa vai. Essa vai. Boa. Boa, muito bueno, muito bueno. Aí, gente. É isso, viu?